Bem com vocês, quero falar pra vocês da geladeira e refrigerador Cycle The Frost 462 litros, um modelo branco pessoal O código dela é o DC49A Gente, esse modelo é espetacular O nível de acabamento de construção dela de designer, tanto na parte de fora como na parte de dentro, é muito bonito Sério mesmo assim, é um modelo bem sensacional, me impressionou bastante Eu tinha visto que ela tem diversas avaliações positivas e é realmente um modelo bem incrível Um nível de qualidade bem elevado e um preço bem acessível, isso que eu achei bem bacana É super silenciosa, gasta pouca energia, é muito econômica Tem suporte pra tudo, ela tem classificação nível A de economia Tem suporte pra você colocar várias coisas, é um espetáculo, na minha opinião é nota 10 de fato Não é à toa que ela tá fazendo tanto sucesso e sendo tão bem recomendada assim Porque é um modelo bem especial Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço Eu tô deixando aqui na descrição o link de um... do melhor preço do Brasil que eu consegui encontrar pra esse modelo, tá bom? Então vocês podem acessar, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações Se você adquirir a sua lembra de voltar aqui depois, compartilha com a gente aqui no canal O que você tá achando desse modelo, como ela tá sendo pra você Isso vai ser incrivelmente sensacional e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando por aqui E querendo entender um pouco mais sobre essa geladeira, pessoal Então deixa sempre os seus comentários pra você poder ajudar a galera O link tá aí na descrição se você adquirir a sua, volta aqui e conta pra gente Mas esse modelo é simplesmente assim, sensacional Nota 10 mesmo Ela é muito bonita, super elegante É grande, dá pra colocar muita coisa Silenciosa, extremamente econômica Assim, muito boa de fato Curti bastante, tá bom? Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês Bom, o link tá aí na descrição Acesse, se garantir a sua, volta aqui e conta pra gente também a sua experiência Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Aproveita pra você poder se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda pra um amigo, manda pra uma amiga Compartilha no grupo do seu WhatsApp, do seu trabalho, dos seus amigos, né? Compartilha com todo mundo aí Quem sabe você não ganha uma geladeira dessa de presente De alguém que gosta muito de você, na verdade Também sempre que você compartilha, sempre que você divulga Você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver Isso é muito bacana Nós agradecemos muito aí o seu apoio, tá bom, pessoal? Então compartilhe pra você poder fortalecer aqui o canal O link tá na descrição, acessa, confere Se garantir a sua, volta aqui e conta pra gente Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau!